Vanessa, a gente tava falando no bloco passado dos internautas, e eu acho que isso tem muito a ver com as notícias que saem na mídia, né? Por exemplo, o Gugu, se você tivesse ido, tivesse dado tudo certo, ninguém ia ter falado nada. É. E rendeu muita coisa, né? Essa coisa de haters. Da mesma forma, rendeu também aquela polêmica com o Rafinha Bastos e a piada e tal. Quero saber como é que você pensa tudo isso hoje, passado tanto tempo, assim? Hoje em dia, a história do Rafinha e depois a história do Gugu. Ah, do Rafinha, graças a Deus encerrou, né? Porque agora já acabou tudo, o dinheiro já tá nas mãos de quem a gente queria que tivesse, assim, nesse momento. Foi um momento muito difícil, não é legal quando envolve seus filhos ou quando envolve família, aí o buraco é mais fundo, assim, sabe? Eu sou muito de boa, eu não gosto de brigar com ninguém, eu gosto de ficar na paz, mesmo que eu não concorde. Então, pra eu brigar com alguma situação, ou entrar num conflito com alguém, é porque a coisa é muito mais embaixo, é profunda. Então, graças a Deus, você resolveu, eu não queria ter vivido isso na minha vida. Eu sou uma pessoa que sou contra qualquer tipo de censura, acredito que a gente tem que ter liberdade de falar o que a gente pensa, mesmo que seja uma bosta o que a gente fale, mas a gente tem que ter liberdade pra expressar opinião, pra expressar o humor. Mas existem, sim, formas erradas de fazer humor. Quando você ofende alguém, você faz mal a alguém, você não tá fazendo humor, você tá fazendo maldade. E aí, quer dizer, então é uma opinião minha, eu posso estar errada, é a minha forma de ver a vida. Eu jamais vou achar que eu vou ter sucesso ou felicidade em cima do insucesso ou da desgraça de alguém. Então eu sou contra piadas racistas, piadas de qualquer jeito. Mas o Rafinha chamou você de bonita, de gostosa. Não, não foi isso. Você acha que não foi isso? Não, não foi isso. Eu acho que foi. Não foi só isso, foi a situação com a criança e depois. Não, foi ruim, a piada foi ruim. Foi ruim, mas foi ruim. Pegou a piada que o Cariola comprou. Sim, foi mais ou menos a mesma coisa. Mas não foi, eu mandei mal, chutei. O grilo, só o grilo. Mas ele jamais... Você acha que ele teve essa intenção? Não, foi não. Ele teve a intenção de te prejudicar? Não, acho que não. Eu acho que a situação que ele criou depois, sim. Você acha que foi depois? É, foi o depois. Eu entendi. As situações que ele criou depois, ele fez a piada em cima da piada e ficou remoendo uma piada. Ele poderia ter pedido desculpas. Ele foi me criando uma situação desconstrangedora, num nível, assim... Master, né? Eu comecei a ver o Brasil falando merda de mim e falando merda de como... E o que ele tinha no meu canto, eu não tinha falado nada. Eu não falei nada. E aí, acho que a mídia fez em cima dele da piada. Ele começou a agredir a situação mais ainda e começou a vizinhar a situação utilizando a minha, o meu filho e a minha gravidez. E aí que eu não achei legal, porque chegou um momento que eu estava em rodas aí de discussões e sendo xingada, meu filho sendo... É muito difícil. Estava envolvido em cima da piada. Se ele tivesse pedido desculpa naquele momento, depois, teria zerado pra você? Lógico, lógico, lógico que ele teria... Querida, uma vez ele se meteu comigo, eu dei uma nele e ele apagou a piada que ele fez comigo. Eu dei uma nele e ele apagou a piada. Então, Manoé, o que acontece é o seguinte, se você ofende alguém... Porque o Rafinha, a gente conhece aquele jeito dele. Você deve odiar ele, mas ele é um cara de gente boa. Não, eu não tenho ninguém, eu não tenho nem de graça. Então, mas o Rafinha, ele falou, pô, eu preciso bancar essa piada. Eu não posso ficar nesse... Só que ele bancou em cima de uma coisa que não é ele, ele tem que bancar em cima dele, não dos outros. Eu vou dizer pra você uma coisa, quando vem aquele negócio da justiça... Sabe o brasão, meu irmão, sabe o brasão... Se eu contar uma piada, eu dou a bunda pro cara. Eu também. Tirar aquele negócio da justiça. Resolve na hora, né, amigo? A justiça, vem aquele brasão, vem o oficial... Já se borra na hora. O que que dá pro cara? Vira o hétero. Eu vi o hétero. Desculpa, eu vi o pé. Olha, eu como a juíza, se precisar. Eu sou a juíza. E é pesado. Não, não é legal, ninguém quer, né? Eu fico bonzinho igual o Cunha, lá, sabe o Cunha, os caras da Lava Jato. Aquela cara de coitado, é neurismo, ó. Eu fico bonzinho, é. Não, ninguém gosta, gente, de a gente da justiça. Você já recebeu aquele brasão? Nossa, dá um medo. Você nunca recebeu. Você só mandou, você nunca recebeu. Quem já foi patrão, já sempre recebe, não tem jeito. Puta, e aí vem o oficial, aí você fala, meu Deus. A cara chata. Não, tem, a agência do trabalho já aconteceu, já. A pastinha, né, menino? Ele com aquele termo da Colômbia e a pastinha na mão da morra. Irmão. Agora entendi. Por isso esse empresário. É, no Brasil algumas partes da justiça funcionam mais que as outras. O trabalhista é um absurdo, né? Trabalha super bem. Sempre é contra quem emprega. Então a gente tem que trabalhar pra tentar sempre pegar essas contas. Olha, Vanessa, eu vou dizer pra você uma coisa. Eu vou usar a mesma coisa do Rafinha dizer que você está linda, maravilhosa. Obrigada. Tá mesmo, susto. Tá bem. Deu medo agora. Falei, esse cara tá perdendo a mão. Vai lançar a barbaridade, né, meu? Eu acho que ele quis dizer isso. É uma maneira manta que eu tava te olhando. De uma maneira muito grossa. Eu também acho horrível, mal, mal. Mas também eu também acho. É um elogio. Eu acho que é um elogio. Um elogio. O cara se ferrou e o problema dele. Ele tentou. Um elogio. É assim, ó. É a mesma coisa que o centroavante tentar fazer o gol e chutar a bola pra fora do estádio. Mas ele tentou fazer o gol. Resolvido, ele vai seguir a vida dele. Se Deus quiser, que Deus abençoe a vida dele. Dê muito sucesso, muito juízo na cabeça dele. Porque ele também é pai, também é filho. Desejo tudo de bom pra ele. E pronto. Cada um vai seguir sua vida resolvido. E a gente tem que pensar. Foi uma discussão boa. Acho que a gente tem que pensar no humor de qualquer forma, né? A gente vê muita gente aí sendo... Eu falo muito isso, assim. A gente tem que tomar cuidado. Todos os dias nós ensinamos pros nossos filhos que é errado fazer bullying. Cada um acredita que ensina. E não queria ver seu filho sofrendo bullying na escola. Não queria que seu filho fosse viver um bullying. E a gente faz isso o tempo inteiro na internet, nas mídias. A gente faz isso com os outros o tempo inteiro. Os artistas são buleados. Não sei se isso é isso que se fala. Bulinados. Bulinados. Bulinada. Bulinada gostoso. Bulinada é bom. É, sei lá como é que chama as bolas. Mas todos nós somos. Então a gente tem que parar de falar da vida dos outros. A gente tem que parar de ficar se metendo na vida dos outros. Achar que a gente tem razão. A gente não consegue. Eu sei, mas ninguém gosta de ser. Você não pode a vítima. Então você tem que pensar, cara. A gente tem que evoluir, melhorar. Porra, que isso? A gente tem tempo pra isso. A gente tem tempo pra isso, caralho. Desculpa falar o palavrão. Mas pra que você vai ficar falando da vida dos outros sem conhecimento? Se você não sabe da tua mesmo, cara. Entendeu? Então vamos melhorar. Vamos fazer paz. A gente precisa de muita coisa. A gente precisa se unir pra outras coisas. Tem gente, criança ali morrendo. Tem famílias. Sabe? Tem tanta coisa no mundo séria acontecendo. Sério, que as pessoas precisam se conscientizar e se unir pra gente conseguir deixar essa terrinha pro futuro aí. Entendeu? É muito sério. Parece que é brincadeira, papo de chato. É puxado, gente chata. Não. É sério. A gente precisa melhorar o nosso Brasil. Tá aí, ó. O Espírito Santo vivendo uma merda aí. Um caos. Gigante. Entendeu? Gigante. As pessoas estão sem sair na rua. Pra você ver como a polícia é importante no nosso dia a dia. E o nosso Brasil não dá valor pra polícia. Não dá valor. Entendeu? Não dá valor. E um preso custa mais do que um salário de um policial. A maior. Falou, falou, falou o delegado. A gente tá muito acomodado, muito parado. A gente precisa se unir como sociedade, como o Brasil, pra poder mudar as coisas aqui. Entendeu? Muito bem. É só o Lava Jato que vai resolver. É muita coisa que tem que resolver nesse país pra gente mudar.